E um corpo foi encontrado dentro de uma chácara próximo ao Jardim Zavaglia, em São Carlos. O local é mantido por uma igreja e serve de abrigo para usuários de drogas e alcoolismo. Segundo o boletim de ocorrência, ele descansava em um dos quartos quando teve um mal súbito. O corpo foi levado ao IML.